Você quer fazer um treino de glúteos que demora apenas 10 minutinhos aí na sua casa e sem nenhum equipamento? Então vem comigo que eu vou te ensinar! Olá, aqui é a Carol Ribas, eu sou o Personal Trainer e hoje eu vou ensinar pra vocês um treino de glúteos, tá? Específico pra essa região, que é uma região que nós mulheres a gente sempre quer dar uma atenção especial, não é verdade? E o melhor de tudo, esse treino vai durar apenas 10 minutos e ele não tem nenhum equipamento. Você vai precisar só de um colchonete ou pode ser um tapete, algo confortável, porque a gente vai fazer um dos exercícios no chão. Bora começar o nosso treino? Então pra começar sempre, ó, aquecimento. Vem comigo, ó, só abre e fecha. Vamos preparar o nosso corpo, tá? Lembrando que a gente sempre precisa fazer um aquecimento específico com o nosso treino. Então a gente sempre pega a parte principal do treino e faz o aquecimento, uma preparação pra essa parte principal. Então, por exemplo, se você vai treinar braço, não tem por que ficar aquecendo a perna, entendeu? Então a gente tem que fazer um aquecimento específico, tá? Isso é muito importante. Agora vamos mudar, ó, gira, gira, gira. Solta o tronco. Sempre que a gente utiliza as pernas, né, membros inferiores, o tronco ele trabalha bastante, tá? Vem, vem, vem. Continua aqui, ó, abre e fecha. Só isso. Então nós vamos fazer dois exercícios apenas e algumas variações desses exercícios, certo? Agora gira, ó, vem. Gira, gira, gira. O primeiro exercício que a gente vai fazer é um afundo, tá? Eu vou colocar ele aqui no nosso aquecimento, ó. Vem comigo. Dá uma paradinha. O que que eu quero que você faça, ó? Dá um passo pra frente. Agora afunda. Agora sobe. Agora volta. O outro lado agora, ó, dá um passo pra frente. Afunda. Sobe. E volta. Mais uma vez, assim, devagarinho mesmo, ó. Dá um passo. Afunda. Subiu. E volta. A última vez. Dá um passo pra frente. Afunda. Subiu. E voltou. Muito bom. Agora vamos mudar o exercício, ó. Eu quero o tronco retinho. Pés afastados. Abre o peito, ó. Faz pose. E você vai descer, ó. Desce um pouquinho. E volta. Desce um pouquinho. E volta. Eu quero as suas costas, ó, retinhas. Tá? Eu não quero ninguém assim, ó. Assim não. Abre o peito. Desce. E sobe. Sente a parte de trás, ó, da sua perna dando uma alongadinha, tá? É importante. Pra gente preparar essa região aqui, ó. Região que a gente vai trabalhar. Mais uma vez, ó. Desce. E sobe. Muito bom. Vamos começar. Bora lá? Vamos preparar o afundo? Vamos lá. Vem comigo, ó. Afunda e volta. Então, o que que eu quero, ó? Peito aberto. Pernas bem afastadas. Calcanhar fora do chão. Ok? E afunda. Afunda e volta. Mais um pouquinho só. Última vez. Agora, fica três, ó. Três, dois, um e sobe. Vem. Três, dois, um. Mais um pouquinho. Bora. Vem. 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 E sobe. Capricha. Mais um. Vem. Três, dois, um. Agora, você vai ficar, ó. Desce e fica. Não volta. Fica. Fica. Ó, lembra da postura? Abre o peito. Deixa a sua perna queimar. Vem. Vem comigo. Respira. Contraia o abdômen. Não para. Não desiste. Deixa queimar. Mais um pouquinho. Aí. Muito bom. Solta as pernas. Solta um pouquinho os ombros. Fizemos uma perna agora. Não tem jeito. Bora fazer a outra. Já vem comigo, ó. Afasta. Lembra da postura? Abre o peito. E vem. Ó. Afunda e volta. Afunda e volta. Lembra do calcanhar? Fora do chão. Quando a gente afunda, ó. Ó, as duas pernas, elas têm que estar a 90 graus. Ok? Por isso, você precisa dar um passão. Não economiza. Fica agora, ó. Três, dois, um. E solta. Vem. Três, dois, um. Dei mais. Vem. Três, dois, um. Subiu. Vem. Três, dois, um. Tá acabando. A última. Agora, desce e fica. Vem. Fica. Uh. Fica. Põe a força, ó. Na sua perna da frente. Fica. Fica. Vem comigo. Não desiste, hein? Não desiste. Deixa queimar. Vem. Mais cinco segundos. Força. 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 Tá acabando. Tá acabando. Acabou. Então, solta as pernas. Respira. E aí? Foi moleza? Mais ou menos, né? Não é muito moleza, não. Eu quero mais uma vez com cada perna. Vamos lá? Afastou. Valendo. Vem. Afunda e volta. Afunda e volta. Vem comigo. Ó. Abre o peito. E vem. Gente, eu gosto de fazer esse exercício de lado pra vocês. Pra vocês verem bem o ângulo, tá? Dos dois joelhos. E ver minha postura, que é muito importante. Agora fica, ó. Três. Dois. Um. E sobe. Vem. Três. Dois. Um. Mais um pouquinho. Vem. Três. Dois. Um. Mais. Vem. Uh. A última. Vem. Três. Dois. Um. E agora fica. Vai. Esmaga, ó. Aperta. Vem. Vem. A gente não vai fazer mais esse hoje, hein? Não vamos fazer mais essa perna. Então, capricha. Vai. Aguenta firme. Vem. Vem comigo. Vem comigo. Tá acabando. Não desiste. Cinco segundos só. Vai. 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 Respira. Contrai. Aí. Muito bom. Uh. Sobe até um pouquinho a frequência, né, gente? Ai. Respira. Vamos trocar o lado? É a última, hein? E depois a gente vai trocar o exercício. Então, vamos lá, ó. Virou. Prepara. Valendo. Afunda e volta. Vai. Afunda. Se você não tiver equilíbrio no início, ó, pode apoiar numa parede, tá? Faz do lado da parede. Qualquer coisa, você tem um apoio. Aí, aos poucos, você vai tirando isso, ok? Agora, fica três, ó. Três. Dois. Um. Sobe. Vem. Três. Dois. Um. Vem mais. Três. Dois. Um. Uh. Respira. Três. Dois. Um. A última. Vai. 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 E fica embaixo. Vem. Fica. Vambora. Fica. Respira. Fica. Uh. Aguenta firme. Vem. Bora. 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 Tá no finalzinho. Finalzinho. Vai. Cinco segundos. Aguenta firme. Não desiste. Não desiste. Vem. 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 Aí. Uh. Muito bom. Ai. Solta as pernas. Dente. De um lado pro outro. Respira. E agora. Nós vamos para o segundo exercício. Tá? Agora você vai precisar do colchonete ou do tapete. Combinado? Bom, galera. Nosso segundo exercício é a abdução. Que vai trabalhar essa região aqui, ó. Que é o glúteo médio. Ok? Então, pra trabalhar essa região, o que eu vou querer, ó. Pés um pouquinho mais pra frente. Você pode ficar deitado, ó. De lado. Bem confortável. Pés um pouquinho pra frente. E o joelho flexionado. Ok? Mão aqui, ó. Na frente do peito. A gente só vai fazer esse movimento aqui, ó. De abdução. Prepara. Vem comigo, ó. Abre e fecha. Só isso. Vem. Abre e fecha. Bora. Respira, ó. Eu quero a pontinha do seu pé apontada pra frente, ok? Não faz assim, não, ó. Assim tá errado. Pontinha do pé pra frente. Bora. Agora fica três. Três. Dois. Um. E volta. Vem. Três. Dois. Um. E volta. Tem mais. Três. Dois. Um. Respira. Três. Dois. Um. Tá acabando. Vem. 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 Mais uma vez. Fica. Agora sobe e fica. Fica. Insiste. Insiste. Não volta. Aguenta. Ó. Sente trabalhar aqui. Glúteo médio. Bora. Bora. Só mais dez segundos. Vem. Vem. Respira. Capricha. Não para não. Não se entrega. Vai. 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 Aê. Muito bom. Um lado já foi. Vamos trocar? Ó. Trocou. Prepara. Pés aqui, ó. Um pouquinho para frente. Vambora. Ó. Sobe e desce. Vem. Sobe e desce. Só isso. Aê. Capricha. Vem. Lembra da pontinha do pé, ó. Apontada para frente. Combinado? E vem. E vem. Uh. Mais um. Fica três agora. Três. Dois. Um. E desce. Vem. Três. Dois. Um. Já está começando a sentir queimar aí? Eu estou. Vem. Mais. 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 Capricha que está acabando. Vem. Eu quero a última. A última. A última. Agora sobe e fica. Vem. Fica. 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 Deixa queimar. Aguenta. Vamos lá. Contrai. Contrai. Pensa lá no seu objetivo. Pensa onde você quer chegar. E não desiste. Não desiste. Vamos, 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 vamos. Três. Dois. Um. Aí. Muito bom. Relaxa. Tem mais uma vez para cada lado e acabou. Então, vamos lá? Sem moleza? Troca o lado. Prepara. Valendo. Vem. Vem comigo. Sobe e desce. Sobe e desce. Respira. Vai. Contrai abdômen. Lembra da postura sempre, tá? Em todos os exercícios, a postura é muito importante. Mais cinco segundos só. Vem. Vem. E fica. Três. Dois. Um. Ih. Ó. Não deixe um pé descansar no outro, não, hein? Chega pertinho, mas não descansa. Bora. Fica. 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 Mais cinco segundos. Vem. Vem. Uh. Três. Dois. Um. Agora sobe e não desce mais, ó. Fica. Fica. Insiste. Vem. Vem só a parte de cima, ó. Fica. Fica. Mais dez segundos. Sente trabalhar. Sente trabalhar. E vai. Leva toda a sua energia, ó, para essa região. Bora. Aí. Relaxou. O outro lado. Vem. Vem. Bora que tá acabando. É, tá fina. Mais cinco segundos. Prepara. Valente. Vem, ó. Sobe e desce. Vem. Respira. Capricha. Pensa, ó. É o nosso último exercício. Nossa última série. E acabou, tá? Então, não economiza. Aguenta firme. Eu sei que você consegue. Vem. Vem. Uh. Agora fica três, ó. Três. Dois. Um. Um. Uma coisa importante nesse exercício é você não subir demais, tá? Ó. Não precisa dar chutão aqui, não. Você vai até a metade do caminho. Ok? Mais um pouquinho. Três. Dois. Um. Até quarenta e cinco graus, ó. Tá excelente. Acelera agora. Ó. Fica. 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 Não para. Vamos lá. Não desce. Vai. Vai. Reta final. Dez segundos. Você pode. Você consegue. Vem. Vem. Não desiste. Acredita. Acredita que você vai conseguir. Vai. 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 Aí. Uh. Muito bom. Relaxa. Respira. Vamos sentando. Vai. Gente, muito obrigada por ter ficado comigo até o finalzinho desse treino. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se. Eu sempre vou postar vídeos todas quintas e domingos. Sempre compartilhando com vocês dicas de treino, dicas de alimentação saudável, dicas de autoestima, tá? Pra fazer aí, é, sua vida, sua qualidade de vida melhorar a cada dia, tá bom? Que é esse meu objetivo aqui com vocês, tá? Distribuir aí saúde, distribuir alegria, distribuir felicidade, combinado? E se você quiser me deixar uma sugestão de algum treino, de algum assunto, pode deixar nos comentários que eu vou responder com certeza. E agora, vamos fazer um alongamentinho específico pra essa região de hoje? É muito importante, tá, gente? A gente dá uma volta calma, que a gente fala, né? Da mesma forma que a gente aqueceu, a gente tem que voltar a calma. Vamos lá? Então, ó, tronco bem retinho. Deixa uma mão no joelho, a outra lá atrás. E gira. Respira. Troca o lado. Uma mão no joelho, a outra lá atrás. Gira. Tenta olhar por cima do seu ombro. Ó, isso. As duas mãos, ó. Uma em cada joelho. E solta. Vai lá pra trás. Aí, agora, ó. Vou fazer de lado pra vocês verem. Estende as duas pernas. Respira. Ai, leva as mãos lá pra cima. Desce. 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 Vamos alongar? Relaxa os ombros. Tenta manter a postura. Sente alongar aqui a parte de trás, tá? Sem sofrimento. Vai até onde você consegue. Tá? Não tenta ir além, não. Ok? É só pra dar uma soltada na musculatura mesmo. Aí. Bom. Sobe devagarinho. Bom, gente. Agora, eu vou dar algumas sugestões de como vocês podem combinar esse treino. Ok? Então, você pode fazer esse treino sozinho na sua casa. Apenas dele, dez minutos. Ou você pode potencializar o seu treino de pernas. Então, você pode acrescentar esse treino no começo ou no final do seu treino de pernas. Ok? Então, assim, a minha dica é, se você quiser priorizar o glúteo, faz esse treino primeiro. Ok? Se não, você quer complementar o seu treino de pernas, você pode fazer esse treino aqui por último. Combinado? Então, qualquer dúvida, me procurem. Sigam lá no Instagram também, que é arroba personal carolribas. Que eu tô postando sempre dicas do meu dia a dia, alguns treinos de alunos. Eu sempre posto as novidades por lá. Tá joia? Um beijão. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. E aí Amém.